MENINAS, BOM DIA, EU ESTOU AQUI FAZENDO O MEU CAFÉ DA MANHÃ, ENTÃO EU TÔ PASSANDO UMA PULENTA, QUE EU FIZ ONTEM, BEM DURA MESMO, VOU MOSTRAR PARA VOCÊS VER, ELA FICOU ASSIM, BEM DURA, ENTÃO EU VOU, EU FAÇO ASSIM, ELA ESTÁ FRITANDO, PODE VER QUE NÃO TEM OLHO NENHUM, NÃO TEM, AGORA EU VOU, EU VEM AQUI, RECORTO ELA ASSIM, ELA, ESSA PULENTA AQUI, EU COLOQUEI DOIS COPOS DE ÁGUA, E MAIS DE MEIO, PRATICAMENTE UM COPO DE SUBAR, DOIS DE ÁGUA E UM DE SUBAR, E EU AGORA EU CORTO ELA EM TIRINHA, E VOU FAZER ASSIM, QUER VIR, EU RECORTO ESSA PONTINHA AQUI, PARA FICAR MAIS BONITINHA, MAS EU NÃO JOGO FORA NÃO, TÁ, E VEM ASSIM, CORTANDO ELA EM QUADRADINHO, TÁ BÃO, AI CÊ VEM VINDO ASSIM, RECORTA MAIS, CÊ PODE CORTAR ELA NA GROSSURA QUE VOCÊ TIVER, TÁ BÃO? Ó, TUDO ENQUOJADINHO, PARA FICAR MAIS CHIC, NÉ? ENTÃO, EU JÁ FRITEI AQUI UM TANTO, NÃO É FRITAR, NÉ? É REALMENTE, EU VOU MOSTRAR PARA VOCÊS COMO QUE EU FAÇO, TÁ? SÓ, ESSA QUE JÁ ESTÁ PRONTA, TÁ CÁ, OLHA AQUI, EU TOU COLOCANDO NO PRATO, Ó, TÁ FICANDO ASSIM, TÁ BÃO? VOCÊ PODE USAR OLHO, OU VOCÊ PODE USAR BANHA, OU MATEIGA, OU MARGARINA, O QUE VOCÊ TIVER, TÁ BÃO? O QUE VOCÊ TIVER E VOCÊ COLOCA. Então, eu tô usando aqui, isso aqui, ó, só assim, ó, só isso aqui, ó, só isso. Dá pra fritar duas vezes, esse pouquinho aqui, tá bom? Aí eu venho aqui e coloco ela aqui, ó. Todos quadradinhos, tá bom? Eu não fazia isso, assim, eu fritava, mas depois eu fritava no óleo mesmo, puro, passava na farinha e fritava. Mas por quê? Eu tinha ouvido dele que não fristava. E, ó, coloquei todos os fitinhos aqui, tá bom? Só ficou esses daqui. Agora você vai fazer alguma coisinha, se você tiver que fazer, e deixa ela aqui, tá bom? Então, resumindo, eu coloquei um copo de farinha de chubá e coloquei dois de água bem cheio e coloquei um pouquinho de sal, tá bom? Mas você pode pôr queijo, ralado, você pode pôr o que você quiser, tá bom? É opcional. E fica bem sequinha, bem crocante mesmo, tá? Olha, é uma maravilha, gente, muito bom mesmo. Se você tiver, tem umas panelas, que elas é de alumínio, mas não gruda, entendeu? E eu não tenho essa panela. Eu vou mudar de fogo um pouquinho, tá? Deixa eu passar no outro fogo. Eu não quero que o vídeo fique muito longo, tá? Então, você pode fazer pra comer no almoço, uma misturinha, tomar um café de manhã cedo. Agora, eu vou tomar café com ela. Porque eu aqui, eu não compro pão, é muito difícil. É muito raro, uma vez na vida e outra não, entendeu? E você pode fazer ela sem nada, só no sal, como eu fiz aqui, tá bom? Então, aí você vai virando ela, tá? Pra que ela faça, fica dos dois lados. A polenta, gente, ela é um alimento muito que tem, vamos dizer assim, sustância, né? Como eu disse no outro vídeo, eu fiz já quatro vídeos de polenta, uma diferente da outra. Eu tenho um vídeo ensinando, fazer migalzinho doce, pras crianças, tá bom? Você pode pôr nele, você pode usar o que você quiser pra incentivar as crianças, tá bom? A comer, porque às vezes a criança vai achar que é meio chato de comer isso, né? Meio sem graça, né? Mais ou mais não. É uma coisa que precisa ensinar as crianças a resgatar a comer uma comida diferente, né? Por exemplo, no meu tempo a gente consumia muito, hoje em dia as crianças torcem o nariz, né? Por quê? Porque a gente sabe, hoje em dia a vida tá melhor, tá mais boa, né? Nessa parte, só que a vida tá mais difícil, não tá que nem era do primeiro. O primeiro era muito difícil, mas hoje, gente, por causa da desprestação, você compra prazo, e então se torna mais fácil pra você colar a sua vida melhor. Todo mundo trabalha, compra o que quer e come o que quer. Hoje em dia é assim, né? No meu tempo, eu trabalhava e dava dinheiro pra mãe, as minhas irmãs também. A gente nunca ficou com dinheiro em casa do trabalho. A gente dava tudo, mas a gente tinha um sapatinho, uma roupinha pra vestir. E hoje em dia, um filho cresce e não dá mais o dinheiro pros pais, trabalha e pega pra ele. Aí é onde ele vai comprar porcaria, vai comprar tudo que não cresce. E até hoje eu ainda dou dinheiro pra minha mãe. Só que eu não dou tudo, mas eu dou. A minha mãe deu tudo que ela precisa, eu dou dinheiro pra ela. Ela fala aí, ela não precisa nem pedir. Eu saio no mercado, saio na Quitanda, já volto. Você aí, criança, que trabalha, ajuda o seu pai assim, ó. Recebe, já passa no mercado, já traz coisa pra dentro de casa, traz fruta pra ver com seus irmãozinhos. Se você puder, se sua mãe não estiver trabalhando, você compra roupinha pra suas irmãzinhas, pra sua mãe. Porque é assim a vida, filho. Um ajudando o outro. Um ajudando o outro. Porque hoje, as pessoas que trabalham e ficam com dinheiro, né? Os adolescentes, né? Todo mundo hoje em dia trabalha e fica com dinheiro. Mas aí ele tem que lembrar que ele tem, ele gasta a água da mãe, ele gasta a luz, ele gasta a internet, ele gasta a comida que ele come. É claro que um pai não vai cobrar uma comida, né? Mas você tem que ver que você tá trabalhando e tá morando dentro de casa. Então, você tem que ajudar na despesa da casa. Porque não tá fácil pra ninguém hoje em dia. Não tá fácil. Então, você que trabalha, já passa no mercado e já compra a comprinha e leva pra casa, pra sua família se alimentar. Porque aí você vai ver. Isso se chama amor em dobro, gente. Amor em dobro. Porque uma família ajudando a outra, você sabe que é muito bom. Porque adquire amor, um adolescente que trabalha e ajuda, faz essa parte aí, e já passa e encontra, ele vai ficar feliz porque a mãe ficou feliz, porque ele recebeu e ajudou. Então, é tipo uma troca. Sua mamãe lava sua roupa, sua mamãe te dá a comida limpa, né? Te dá a casa limpa, arrumadinha, bonitinha, sua roupinha arrumadinha, né? Não vou dizer passar, porque hoje em dia todo mundo anda, tipo, eu não sei nem o que falar. Porque tem gente aí que usa roupa rasgada. Como que alguém vende roupa rasgada pros outros? Você vai na loja e tem roupa rasgada. Tem que comprar roupa rasgada nessa época, me fala. A roupa rasgada você tem que jogar no lixo, não vender. Eu acho o fim do cuno quando alguém compra uma roupa rasgada. Não é verdade? Se tem roupa boa pra comprar na loja, por que eu vou comprar uma calça com um baita buracão na perna, uma coisa que nem pra servir pano de chão serve? Nem pra pano de chão. Gente, você sabia que as criancinhas são os olhos de Deus, né? De Jesus, de Deus. É bíblico isso. Então, se as criancinhas são os olhos de Deus, por que você vai pôr uma roupa rasgada naquela criança, me fala? Você coloca uma roupa rasgada quando você não tem condições de comprar. Mas pra que você vai comprar uma roupa, uma calça rasgada e dar pra aquela criança? Que feio, gente. É muito feio isso. Tem um ditado que fala assim, fulano anda que nem mendigo. Mas hoje, mendigo não anda rasgado. Você já viu que o mendigo anda rasgado? Mal trapilho? E hoje, as adolescentes estão usando cada roupa, gente. Da onde saiu aquilo? Você sabia que isso é obra do inimigo? Apanhando pra desagradar seu povo, o povo de Deus? Então, chega de falar, né, Maria? Eu vou mostrar pra vocês, tá? Olha aqui, gente. Olha aqui, que maravilha. Me fala. Me fala se isso aqui não é tomar café babando. Eu vou trazer vocês aqui pra mesa um pouquinho, tá bom? Eu vou dar uma ajeitadinha aqui na pia. Olha, meninas. Eu tenho aqui... Vou mostrar pra vocês como é que eu vou tomar o meu café, tá bom? Só um minutinho. Ó, eu tenho aqui o café, tá bom? O café. Olha aqui, eu gosto de fazer bastante. Eu encho essa caneca aqui, ó. Por que que eu encho ela? Porque eu não tomo tudo de uma vez. Vou tomando aos poucos, tá bom? Agora, pra mostrar aqui, ó. Eu vou pôr leite ninho, tá bom? Ó, vou pôr leite ninho. Só que eu vou pôr aqui, que tá aqui, tá bom? Olha lá, tá leite ninho, tá? Aqui, ó. Leite ninho. Duas colheres, tá bom? E agora eu vou pôr... Canela. Ó, canela você pode pôr à vontade, porque... É a gosto e é muito bom. Gente, isso daqui é ótimo. Você tem noção de como é bom pra saúde isso aqui, tá bom? A canela, tá bom? E agora eu tenho aqui numa lata, chocolate também. Deixa eu mostrar aqui, eu ponho na lata de leite ninho. Que vai ser o acho aqui, o meu chocolate. Só um pouquinho, minha. Só um pouquinho. Vou pôr o chocolate, que é 33% puro, tá bom? No meu café. Vou pôr aqui uma colher dessas daqui, que é de plástico, tá bom? Eu coloco aqui no meio. Aí o que eu faço? Eu pego essa coisinha aqui e vou mexer. Se você não tiver esse aqui, você pode mexer com a colher, tá bom? Eu não tenho paciência, é muita paciência de você aqui também não, tá? Ó, tá rodando, tá bom? Ó, aí você desmancha com a colher. Vou desmanchar com a colher, por quê? Porque tem muito... Ó o barulho, escutou o barulho? Chegou a espirrar aqui. Ó. Esse negocinho aqui, ele é pra desempelotar. Deixa eu tirar daqui, né? E eu não coloco açúcar, tá bom? Olha aqui, gente. E eu não vou desempelotar esse aqui, porque eu gosto dele com as bolinhas, tá bom? Mas se você pegar esse coisinha aqui, ó, e rodar agora, ele desmancha tudo, tá? Isso aqui é baratinho, isso aqui. É R$2,00 e pouco aqui. Agora, meninas, olha assim, quer ver? Então, agora me fala pra mim, gente, se... Não é um bom alimento, olha aqui que delícia. Vamos comer comigo? É... Não, não é um bom alimento. Então, ficando assim, tá bom? Se você gostou, você curte aí, comenta e fala o que você achou da minha polêmica, tá bom? Porque pra não ajudar no crescimento do canal, tá? E não custa nada e também não paga nada pra se inscrever, beleza? E fui! Aceitem um pouquinho?